Tecla Duran depositou propina na conta da mulher de Sérgio Moro, segundo a revista Veja, com base em relatório da Receita Federal. Há provas e convicção. O dinheiro foi para pagar os membros da Lava Jato num acordo de delação premiada, intermediado pelo advogado Zucoloto, amigo de Moro e sócio de Rosângela Moro. Segundo Duran, haveria diminuição da multa e da pena que deveria pagar, em um acordo de delação premiada, em troca de um pagamento que seria feito pelo Caixa 2, para acertos com membros da Lava Jato. Segundo Duran, a proposta de Zucoloto era alterar o regime de prisão, de regime fechado para domiciliar e redução de multa para um terço do valor, ou seja, 5 milhões de dólares. A proposta teria sido feita no dia 27 de maio de 2016. A advogada Cata Preta atuou em 9 casos da Lava Jato e arrecadou, segundo informação da imprensa, cerca de 20 milhões e saiu do negócio por ameaças de morte. Além do advogado Zucoloto, atua nessa tarefa milionária da Lava Jato, intermediando negociações de delação premiada, Marlon Asner, que substituiu a advogada Cata Preta. Marlon está envolvido, junto com Rosângela Moro, no escândalo de desvio de dinheiro, algo em torno de 450 milhões, da APAI, Associação de Pais e Amigos de Excepcionais. A indústria da delação premiada montada pela Lava Jato mostra, através de fatos, que muito mais que esclarecer crimes de corrupção, tinha a missão de arrecadar propina para os membros da operação. Os fatos falam por si, e com provas e convicção. Agora a sociedade começa a entender muita coisa, entre elas, Por que os principais corruptos da Petrobras estão pagando pena em suas casas, verdadeiros clubes de lazer adquiridos com o dinheiro da corrupção? Por que a Lava Jato faz vista grossa a gestão criminosa de FHC na Petrobras, que em muitas maracutaia envolveu até seu filho? E a gestão temerosa de Pedro Lalau Parente, como pode ser permitida pela Lava Jato? Lalau é réu desde 2001, em ação que versa justamente sobre a venda de ativos, e mesmo assim retorna a Petrobras, indicada pelo golpista Michel Temer, não para limpar seu nome, mas para chafurdar, mais ainda, continuando a venda ilegal de ativos, sem licitação, vendendo para quem quer, e pelo preço que ele mesmo determina. E não é refugio que Lalau vende, é o campo de carcarado pré-sal, a preço de um refrigerante o barril, a petroquímica de swap, pelo valor de cinco dias de faturamento, e muito mais. A sociedade espera que a Lava Jato, junto com o MPF, que mesmo sem provas, mas com convicção, denunciou e condenou o ex-presidente Lula, pelo menos investigue o depósito na conta da mulher de Moro, com provas e convicção. Rio de Janeiro, 15 de setembro, Emanuel Cancela, advogado, funcionário da Petrobras há 42 anos, advogado, OAB 75-300, ex-diretor do DIEESE, do Sindipet RJ, fundador e ex-diretor das duas federações, FUP e FNP. Obrigado, um abraço a todos. Um abraço a todos.